Não é possível que ninguém tá falando sobre isso, mais uma denúncia do empresário que está causando na CPI e ninguém falou sobre isso, dessa vez a denúncia é pesada e eu vou mostrar pra vocês, cara, realmente uma situação muito estranha. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar ainda sobre Igor Jesus, sobre seleção brasileira, sobre o vacilo da ingresse com a venda de ingressos aí para os jogos da Libertadores, então vamos falar sobre essas questões importantíssimas nesse café do fogão, essa manhã aqui do fogão do meu coração, vem comigo. Café do fogão Fala meus amigos, muito bem-vindos ao canal Fogão do meu coração, um canal que sempre atualiza vocês sobre tudo que acontece no nosso glorioso canal feito de torcedor para torcedor. Hoje vamos falar sobre Igor Jesus, vamos falar sobre a instabilidade que a ingresse passou nessa questão de venda de ingressos e principalmente sobre uma denúncia que ninguém tá falando, cara, como isso não tá na mídia tradicional? Eu não sei, eu não sei, mas antes, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois é muito importante a sua participação. E sem mais delongas, vou colocar na tela agora a questão do Igor Jesus, vem comigo. Igor Jesus destacou a volta ao Brasil e falou o seguinte, ó, sabia que ia chegar à seleção brasileira, então a galera já vem pro Botafogo sabendo que vai chegar na seleção em algum momento, né? Igor Jesus que marcou o primeiro gol pela seleção na estreia contra o Chile, já foi na estreia, ele já foi meter o gol, né? E agora, amanhã, irá jogar contra o Peru numa liga rincha. Ele falou que ficou muito feliz de ter a oportunidade de jogar diante do nosso torcedor e que falou que isso fez muita diferença. Ele falou que já vinha se preparando há muito tempo e sabia do seu potencial e sabia que chegaria à seleção brasileira. Ele se preparou muito e foi fruto de muito trabalho dos colegas dele também. Então, ele falou que já voltou pro Brasil pensando na seleção e que lá nos Emirados, onde ele estava, não tinha uma competição tão forte quanto aqui no Brasil. Ele falou que desde que chegou no Botafogo, o grupo abraçou ele e passou confiança para que ele se adaptasse rápido. Então, muito maneiro o Igor Jesus feliz aí, servindo a seleção e também ao Botafogo. Vai jogar amanhã, como eu falei, e depois volta pra jogar sexta já pelo fogão. Ou seja, né? Jogando em duas seleções ao mesmo tempo, né? Sendo que o Botafogo é maior aí, tô zoando. Enfim, o Igor Jesus tá se destacando aí no Brasileirão e espero que continue assim, tá bom? O Botafogo teve uma instabilidade. Na verdade, o Ingress teve uma instabilidade na venda de ingressos aí para o jogo do Botafogo e Penharol. Muita gente reclamando, inclusive no nosso Instagram, recebemos várias denúncias, várias reclamações no Twitter, enfim. Inclusive, o Gustavo fez um vídeo outro dedicado só a essa questão da instabilidade da ingressa. Muita gente conseguiu emitir o ingresso, né? Teve o seu ingresso cancelado, cara. Gente que já tinha comprado passagem, uma loucura, uma loucura. E a Ingress falou que vai resolver essa questão, que tava resolvendo durante todo o domingo essa questão. Toda noite de domingo eles passaram resolvendo. E ele falou que os clientes impactados serão informados pelo e-mail. A intenção é que ninguém saia prejudicado pelo erro. Então você que teve seu erro aí, você que teve seu ingresso cancelado, enfim. Dá uma olhada no seu e-mail, vê se eles já solucionaram o seu problema. Se não, manda uma mensagem pra eles, enfim. Perturba aí, cara, pra você garantir seu acesso a esse jogo. Não sei como vai acontecer isso agora, cara. Não sei se cancelou, se vai estornar o ingresso. Eu não entendi direito como a Ingress vai fazer essa questão, mas realmente uma situação muito chata aí pro torcedor do Botafogo. Ingress, vamos abrir o olho, hein, Ingress? Vamos abrir o olho. Não dá pra cometer esses erros infantis. Ainda mais em partidas decisivas que as pessoas planejam pra ir. Que tem toda essa questão de planejamento, de compra de passagens, enfim. Partidas importantíssimas como essa. Bom, falando rapidinho sobre o sócio torcedor do Botafogo, o Botafogo quase dobrou o faturamento nos bares após a promoção que o sócio paga a meia, cara. Então o pessoal achando que não ia dobrar, que era um baita desconto. E realmente é um baita desconto e ainda é muito bom pro clube porque dobrou o faturamento, tá bom? Então, tá lá. Ninguém bebe como a gente. O Botafogo registra um crescimento de 88% no faturamento dos bares do Newton Santos desde junho de 2024. O desconto de 50% e até 5 bebidas por jogo tem sido um sucesso, tá bom? O Pedro Souto, diretor de marketing do Botafogo, falou. O sucesso dessa ação é um reflexo do nosso compromisso em proporcionar a melhor experiência possível para nossos torcedores. Estamos animados com o crescimento da nossa base de sócios e com a recepção positiva das novidades que trouxemos para o estádio Newton Santos. Vamos trabalhar para fortalecer ainda mais essa relação com a torcida e para trazer mais novidades. O novo benefício foi avaliado com nota média de 9,3 em pesquisa realizada pelo clube. Então é isso, cara. Você ainda paga metade, cara. Paguei 4 reais numa coca. Quase o preço do mercado. É bizarro. Então realmente vale mais a pena até entrar mais cedo e beber do que ficar lá fora. E são 5 bebidas por CPF, cara. Legal. Um número maneiro. Um número maneiro. Então assim, realmente, muito maneiro essa promoção. Quem organizou, quem pensou nessa promoção, acertou em cheio. Bom, galera. Vamos falar agora sobre uma questão que está sumida na mídia e eu não sei porquê. Tá? O William Rogato, que é o cara que está causando aí na CPI, né? Com denúncias e tudo mais. Está lá em Portugal. Deve receber senadores em breve para explicar, provar, segundo eles, algumas denúncias. Ele fez uma denúncia que, para mim, foi uma das principais, se não a principal, tá? Numa entrevista que ele deu, tá? A um podcast, ao Fala Rio Podcast, para ser mais exato. E ninguém está falando sobre isso. Para mim, isso é inadmissível, cara. Eu vou colocar na tela, você vai ver junto comigo. Tá aqui. Esse é o corte, né? Um corte do Fala Rio Podcast, tá? Que saiu no TikTok. E, assim, é inadmissível ninguém falar sobre isso. Vamos ouvir. O dinheiro que a Leila tem, garante o silêncio de outras pessoas. Agora, temos o outro lado, uma grande empresária, presidente, bilionária, que ela tem o poder para fazer o que ela está fazendo. Você está dizendo que a Leila Pereira tem influência direto nos resultados? Ela tem influência financeira, para calar quem quer que seja. Fala. Fala, fala. Você sabe, William, que esse material, essa entrevista, ela pode chegar até a CPI. Eles podem exigir esse material para que chegue até a CPI. E você está dizendo a respeito da Leila Pereira, presidente do Palmeiras e proprietária da Crefisa, que o dinheiro que a Leila tem, garante o silêncio de outras pessoas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, estava ali, ele falando, né? Que o dinheiro, o jornalista perguntou se o dinheiro que a Leila tem, garante o silêncio de outras pessoas. E o empresário falou, sem dúvidas. Então, assim, realmente um corte muito forte, postado aí no Fala Rio Podcast. Não sei como não está viralizando esse corte. Vocês acabaram de ver aqui. Se não saiu tão bem o áudio, a legenda apareceu aí para vocês sobre tudo que foi falado. Então, assim, realmente impressionante essa questão, tá? Um caso a se pensar, a se investigar, na verdade, né? Então, os senadores vão na casa desse rapaz, né? Aí nos próximos dias. E ele já está começando por um caminho, né? De começar a citar presidentes de clubes, como foi o caso da Leila agora. Ele já está começando por um caminho estranho, né? Talvez, não sei, né? Pode ser que ele tenha mais coisas do que ele falou apenas na CPI. Espero que ele prove o que ele está dizendo. Cara, realmente impactante. Qual a opinião de vocês sobre isso que acabamos de ver aqui? Deixe aí nos comentários. E é isso, galera. Por enquanto é isso. Se inscreva aí no canal. Deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tamo junto. Um grande abraço. Fico por aqui. Foi um prazer atualizar vocês no Café do Fogão.